Com relação, governador, a esse movimento dos professores, como é que está Mato Grosso do Sul hoje, o estado de Mato Grosso do Sul, com relação ao salário básico dos professores? O professor tem um vencimento básico, depois tem regência de classe, que é um adicional, para o exercício efetivo na sala de aula, soma-se, às vezes tem difícil provimento, difícil acesso, porque alguns acessos são difíceis, e aí tem o salário total. Quando nós começamos no governo, o salário do professor, melhor dizendo, do magistério, porque magistério é composto de professor e de especialista, era o sexto melhor do país. Era um bom salário. Hoje, no dia de hoje em que eu estou falando com vocês, através da Rádio Capital, é o terceiro melhor salário do país. Foi feita uma lei muito boa, a lei do piso salarial, que diz o seguinte, o vencimento básico não pode ser menor do que X. E aí depois tem os adicionais. Regência de classe, difícil provimento, difícil acesso, e a remuneração total é Y. Muito bem. Nós entramos com questionamento jurídico, o André Cucinelli, o governador André Cucinelli, entrou com questionamento jurídico nos tribunais de Brasília, para saber se era constitucional ou não. E além disso, uma segunda questão. Num contrato de 40 horas, você que me ouve, o professor, pela lei de diretrizes básicas da educação, teria direito a 20 ou 25% do seu contrato de trabalho em horas fora da sala de aula para planejar, para estudar. Então, vou dar um exemplo. 40 horas de contrato de trabalho, 20% são 8 horas, 32 na sala de aula, 8 horas fora. Se 25% do contrato, 30 na sala de aula, 10 para planejar. O Estado de Mato Grosso do Sul, já desde o governo anterior, praticava o máximo da lei, 25% do horário para planejar, fora da sala de aula. Então, quando eu peguei o governo, era o sexto melhor salário do país, com 10 horas de planejamento e 30 horas na sala de aula. Eu, governador, junto com outros quatro governadores, nos insurgimos contra a ampliação fora da sala de aula, para passar de 30 horas na sala de aula, dando aula para o seu aluno, para o seu filho, e 10 planejando. Eles queriam que fosse 26,6 horas na sala de aula e 13,4 horas planejando. O que nós dissemos? Com esses modernos métodos, hoje, você entra no Google, você faz uma aula de geografia. No meu tempo, no seu tempo, Sérgio Cruz, no tempo do Marquinhos, eu digo que ir para a biblioteca, às vezes não tinha livro, tinha que estudar lá como é que as dificuldades eram maiores. Então, eu sempre fui a favor do piso do salário básico, não ser menor que certo número, mas sempre fui e sou contra a ampliação das horas de aula, de planejamento fora da sala de aula. Eu digo para o pai do aluno que nos ouve, você, fosse governador, queria que o professor desse 30 horas de aula para o seu filho e 10 de planejar, ou o senhor queria que ele desse 26,6 horas na sala de aula e 13,4 horas planejando? Eu me insurgi contra isso. Mas de uma forma clara, transparente, em que os diálogos com a FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação, no Mato Grosso do Sul, sempre houve de respeito para conosco e de nós, para com a FETEMES. E temos combinado de que eu faço isso, mas não faço aquilo. E pela franqueza do diálogo, tem sido bem. Então, resumindo, hoje o salário do magistério em Mato Grosso do Sul é o terceiro melhor do país. E não é dito por mim, não. Dito pelos órgãos que veem os números no país inteiro. Então, estamos bem, podemos melhorar? Claro que podemos melhorar. Devemos melhorar? Devemos melhorar. E o diálogo franco dos professores e dos especialistas e dos administrativos das escolas também, junto com o governador, é que tem feito com que não tenha bagunça e não tenha greves em Mato Grosso do Sul. Esse alerta dado dias atrás foi em decorrência da norma nacional. Aqui no Estado, estamos relativamente bem. Se converse de forma firme, mas franca. Vamos lá.